Alô pessoal, essa é a terceira aula de circuitos magnéticos e a gente vai falar a respeito de principalmente circuitos magnéticos, circuitos magnéticos com dois enrolamentos. Eu sou o professor José José Mendes Filho e moro no estado da Paraíba. Então, um circuito magnético com dois enrolamentos tem a força magnetomotriz do circuito dada pelo total de amperespiras que atuam no circuito magnético. Então, a gente tem que ver todas as amperespiras que atuam no circuito magnético. Se você tem dois conjuntos de espiras, duas espiras ou três, você tem que contar tudo. Ver quanto é que tem de espiras, qual a corrente que passa em cada espiras. Fazer o produto somar tudo para dar a força magnetomotriz total do circuito. É aquela que vai criar o fluxo magnético. Tá bem? Então, a gente tá vendo aqui um caso desse que a gente tá falando, né? Então, você tem um circuito magnético que tem um entreferro, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um enrolamento com N1 espiras, um outro enrolamento com N2 espiras. Nesse enrolamento com N1 você injeta uma corrente I1, no enrolamento com I2 você injeta uma corrente I2. Então, você tem duas fontes de força magnetomotriz. É essa aqui e essa aqui. Então, você tem duas fontes, né? O total da força magnetomotriz, aquela que vai impulsionar o fluxo por esse circuito magnético é dada por N1 I1 vezes N1 I1 mais, desculpe, mais N2 I2, tá bom? Essa aqui é a força magnetomotriz devido a esse enrolamento e essa aqui é a força magnetomotriz devido a esse enrolamento. Bom, então, como a gente sabe que a força magnetomotriz, a nossa equação que nós já utilizamos, a força magnetomotriz total é o fluxo vezes a relutância. Qual é a relutância aqui que tá importando? Veja, se eu desprezar a relutância do ferro, eu vou ter apenas a relutância do entreferro. Como é que a gente calcula a relutância do entreferro? É o comprimento, vamos chamar aqui de G, dividido pela permeabilidade magnética, que é M0, multiplicado pela área que a gente vai chamar aqui de AC, tá bem? Então, essa relutância multiplicada pelo fluxo vai dar o total da força magnetomotriz. Portanto, o fluxo é igual ao total da força magnetomotriz, que é igual a N1, I1 mais N2, I2, dividido pela relutância. Então, aqui tá o inverso da relutância, tá bem? Bem, então, se agora você fizer, se você colocar agora, fizer isso daqui multiplicado por isso, separar isso daqui multiplicado por isso, e você for calcular o fluxo concatenado com essa bobina, e o fluxo concatenado com essa bobina, então vamos colocar o fluxo concatenado com essa bobina. O λI, 1, λ1, é igual a N1, que é o número de espiras, multiplicado pelo fluxo que tá passando. Quem é o fluxo que tá passando? É tudo isso aqui, tá bom? Então, você vai ter N1 multiplicado por toda essa expressão. Quando você faz essa multiplicação, você fica com N1 ao quadrado, como tá aqui, multiplicado pelo inverso da relutância, como tá aqui, multiplicado por I1. E, novamente, N1 multiplicado por N2, como tá aqui, multiplicado por esse inverso da relutância, multiplicado por I2. Então, agora a gente tem duas parcelas. O λI, que é o fluxo concatenado com essa bobina aqui, é formado por duas parcelas. Essa daqui, né? E essa daqui. Quem é essa parcela aqui? A gente vai chamar N1 ao quadrado. A gente já sabe que a indutância é N1 ao quadrado, N ao quadrado, dividido pela relutância. Então, como isso aqui é o inverso da relutância, então isso aqui equivale a N1 ao quadrado sobre a relutância. Então, isso aqui a gente já conhece. Isso aqui é a indutância da bobina, dessa bobina, dessa primeira bobina. Então, a gente vai chamar essa relutância aqui de L1. L1 é igual a N1 ao quadrado, dividido pela relutância total, que é isso aqui. Bom, ficou essa parte aqui. Essa outra parte, a gente vê que, em vez de ser um N ao quadrado, você tem um produto dos dois N. Então, o que a gente nota é o seguinte, que essa parte aqui, ela relaciona a corrente I2 do enrolamento dessa segunda espira com o fluxo da primeira espira. Então, é a parte do fluxo da primeira espira que se deve à corrente na segunda espira. Então, a gente vai chamar isso aqui de indutância mútua. Então, isso aqui seria a indutância própria e aqui a indutância mútua. Então, a indutância mútua seria N1, N2, dividido pela relutância. Então, o que é que, que conceito físico a gente pode ter disso aqui, do que seja a indutância mútua? A indutância mútua é aquela que é responsável pela formação do fluxo de uma bobina devido à corrente da outra bobina. Bom, se você fizer agora o cálculo do λ2, que é o fluxo concatenado com a bobina 2, você vai observar, você vai fazer o mesmo procedimento, N2 multiplicado pelo fluxo. Então, você vai obter exatamente N1, N2, exatamente isso aqui, que a gente já tinha obtido, dividido pela relutância, I1 mais N2 ao quadrado, dividido pela relutância, I2. O mesmo raciocínio se aplica aqui. Então, a gente sabe que isso aqui, igual, do mesmo modo que a gente já assinou dessa forma aqui, é o L22, quer dizer, a indutância própria da segunda bobina. E aqui, a indutância mútua. De modo tal que você tenha agora essa expressão. Essa expressão, então, diz o seguinte, essas duas expressões estão mostrando o seguinte, que o fluxo concatenado com a bobina 1 é igual à indutância própria que ela tem multiplicado pela própria corrente, mais a indutância mútua multiplicada pela corrente da outra bobina. λ2, que é o fluxo concatenado com a bobina 2, é igual à indutância mútua multiplicada pela corrente, corrente 1, mais a indutância própria multiplicada pela corrente 2. Tá bom? Então, a gente tem essa expressão. Veja, aqui tem um pequeno exercício que exemplifica isso. Imagine que eu tenho esse circuito magnético, eu tenho uma área de 1 cm², comparado, uma distância do entreferro aqui de 0,1 cm, injeto uma corrente de 1 A nessa bobina que tem 1.000 espiras, injeto a corrente de 0,3 A nessa outra bobina que tem 2.000 espiras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a relutância. A relutância aqui, como eu estou considerando que isso aqui é uma permeabilidade infinita, então a relutância do ferro não existe, ela é 0. Então, eu vou calcular só a relutância do entreferro, que é G dividido por µ0 A. Quem é G? 0,1, eu estou transformando em metro. E A também estou transformando em metro quadrado. Essa relutância deu 7,95 vezes 10⁶. Portanto, a relutância própria dessa bobina é N1² dividido pela relutância da 125.000R. A relutância mútua dos dois é N1 vezes N2 dividido por Rg, deu 251.000R. Aqui é L22. L22, só uma questão aqui, um pequeno erro aqui. Então, L22 é igual a N2² sobre Rg, dá 503.000R. De modo tal que agora você pode calcular λ1 e λ2, como está aqui na fórmula. λ1 L111, que é esse valor, eu coloco aqui, 125.000R, mais a relutância mútua, 251.000R vezes a corrente, 0,3, dá esse valor, 0,2. E λ2 dá esse valor aqui, 0,41. Fazendo a mesma operação. Então, L12 está aqui, 251.000R vezes 1, mais L22, 503 vezes 10⁻³, multiplicado por I2. Então, dá esse valor. Bem, então, cálculo da tensão com base na indutância. A tensão induzida em bobina com uma indutância L constante, e a corrente I é, é, a tensão é igual a LDI, DT. Se a indutância, se essa indutância for variável, a gente tem, você, regra da cadeia, a tensão induzida é L vezes DI, DT, mais I, DL, DT, tá bom? Então, isso aqui vale para a indutância fixa, e aqui vale para a indutância variável. É, a potência e a energia. A potência P é o produto da tensão pela corrente. Então, a potência é igual a corrente, multiplicado pela tensão. Quem é a tensão? É a derivada do fluxo concatenado total no tempo. A variação da energia magnética armazenada no circuito magnético durante o intervalo T1 a T2, é dada por, você pega a, a integral, então a energia armazenada vai ser a integral da potência, que vai entrar, vezes DT, no intervalo T1 a T2. Quem é a potência? I, Dλ, DT. Como você tem o DT aqui, elimina o DT de um lado e de outro, fica I, Dλ. No caso de um sistema com um único enrolamento de indutância constante, a variação da energia magnética armazenada, então seria o quê? A energia armazenada, seria essa expressão agora, indo, agora a gente vai trabalhar com λ1 e λ2. então λ1 até λ2, I, Dλ. Quem é I? λ sobre L. Então λ1 até λ2, λ sobre L, DL. Então isso aqui fica λ² sobre 2L, não é isso? De λ1 a λ2. Então 1 sobre 2L fica aqui, λ2² menos λ1². Se o fluxo inicial for igual a zero, a energia fica então 1 sobre 2λ2L multiplicado por λ². Se você considerar que λ é igual a Li, então você vai colocar o Li², esse L² corta com isso aqui, vai ficar só L lá em cima, sobre 2I². Então essa expressão é a que a gente já conhece, a energia armazenada de uma bobina, é L sobre 2I². Tá bem? Então, vamos ver agora um exemplo, vamos praticar um pouco, vamos calcular uma indutância, vou dar um desenho daqui a pouco, a indutância L é a energia armazenada, W, vamos considerar que eu queira colocar uma densidade, é uma indução magnética de um Tesla. Então vamos calcular a indutância, a energia armazenada, e a tensão induzida é para um fluxo do núcleo, que varia no tempo a 60 Hz, dado por essa expressão. Vamos supor que o BC, no primeiro caso, eu vou considerar B constante, um Tesla. No segundo caso, vamos colocar esse B, variando senoidalmente, que é um seno de ômega T. Vamos supor que ômega seja 2π vezes 60, que 60 é a frequência, dá 377 radianos. Então tá aqui, vamos treinar um pouco essa expressão. Você tem uma bobina, que tem mil espiras, um comprimento de 10 cm, uma área de 1 cm², vamos estabelecer B igual a 1 Tesla. Vamos imaginar que a permeabilidade relativa seja 1.000. A indutância é igual a n² sobre a relutância total. A relutância total é igual ao comprimento dividido pela permeabilidade relativa vezes a permeabilidade magnética vezes a área. Então calculando a relutância dá 79,610⁴. Portanto a indutância vai ser igual a 1.000², 1.000², é o número de espiras ao quadrado, dividido pela relutância que dá 1,25N. Tá ok? Então nesse caso, NI, a força magnética de uma 3, é igual a relutância total vezes o fluxo. O fluxo é igual a B vezes A. Eu tava considerando, a gente tá considerando o Tesla. 1 Tesla vezes a área, aqui ó, o fluxo ficou 10 vezes 10⁻⁴ VB. Então, ó, 10 vezes 10⁻⁴ VB é o fluxo, NI, ó, N é igual a 1.000 vezes I, é igual a relutância total vezes o fluxo. Portanto, eu calculo quanto é a corrente, que é 0,796 A. Então, essa é a corrente para eu estabelecer uma densidade de fluxo de um Tesla. Qual seria a energia acumulada? 1 meio de LI ao quadrado. Quem é? Eu coloco aqui o I, 1 meio de L, 1,25, vezes o I ao quadrado, dá 0,39. Então, eu acumulei uma energia, se eu colocar nessa bobina uma corrente de 0,796 A, eu vou acumular uma energia de 0,39 J. Agora, vamos considerar o BC como senoidal. Ela não é mais constante de um Tesla. Ela tem o valor máximo de um Tesla aqui, certo? Mas ela varia senoidalmente. Sena de 377. Agora, a tensão vai ser igual a derivada do fluxo concatenado no tempo. O fluxo concatenado é N vezes Φ. Coloco o N para fora, fica 1.000, derivada do fluxo. O fluxo é igual à área, 1 vezes 10 é menos 4, multiplicado pela densidade. A área vezes a densidade dá o fluxo. A densidade é senoidal. Quando eu faço isso aqui, coloco o 1.000 para fora, o 1.000 fica lá constante, eu vou derivar isso aqui, fica 377 multiplicado por esse valor aqui, e a derivada do seno é igual a menos cosseno. Menos cosseno, né? Então, ficou menos 37,7 cosseno 377 T. Qual é a tensão eficaz aqui? É você pegar 37,7 dividido por raio de 2. Então, você obtém uma tensão eficaz de 26,65 volts RMS. Bom, pessoal. Então, é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.